Fala galera, bem-vindos ao canal Bela Quente, no vídeo de hoje pessoal a gente vai usar o nosso Igni-Test para fazer teste de bobinas, equipamento esse que ajuda a gente a condenar ou não uma bobina. A gente também tem o osciloscópio para poder ver lá, para quem conhece, aquelas ondas residuais também que condenam a bobina e para confirmar 100% que é realmente bobina a gente tem o nosso, está aqui embaixo aqui, o Igni-Test da Microcar do Alex e a gente vai mostrar aqui para vocês o teste da bobina da Volkswagen de três fios que o pessoal usa para injeção programável ela é a oriunda da Kombi 1.6 motor carburado né, não, é injetado 1.6 a ar e também no Gol 1.0 AT essa aqui que tem três pinos, tá bom? Confira na sequência aí. Para a gente testar essa bobina aqui, já tem um vídeo no meu canal que eu mostro o teste com o osciloscópio medindo a resistência do primário e do secundário. É um teste muito bom, mas em conclusivo eu consigo com o Igni-Test da Microcar. Então esse aparelho aqui, ele simula a bobina em funcionamento e aqui tem um centelhador onde eu consigo ver a centelha faço a configuração específica para cada bobina, aqui nesse caso é uma alimentação do outro lado do aterramento e no meio o sinal. E aqui, por esse cabo aqui, a centelha percorre aqui e a terra ali embaixo, tá? Então vamos mostrar aqui para vocês essa bobina que está boa e essa aqui que a gente condenou que está queimada, que não gera mais centelha, tá bom? Então vamos aqui, teste de bobina, ok. Configuração aqui, TTL, 5 volts, nível 1. Olha lá, ó. Centelhando, configuração aqui, está 1.6 milissegundos e 14 hertz. Conforme eu aumento aqui a frequência, também aumenta a frequência da centelha, ó. Até 100 hertz eu posso aumentar e verificar aqui a centelha, ó. Agora, ó, vou abaixar aqui de novo para 10 hertz. E vou trocar de bobina aqui sem parar o vídeo, gente. Esque. Segura aí aqui, deixa eu trocar. Vamos trocar aqui. Essa aqui é ruim. Deixa eu ligar a frente. Não, eu troquei aqui no... Deu zica, não. Vamos ligar aqui para... Efeito o oza. Negativa. Sinal. Espera aí. Teste de bobina, ok. TTL, TTL, 5 volts, nível 1. Dá o ok, ó. Ó, não aconteceu nada por centelha, ó. Aumentar aqui a frequência, ó. 24, até 100 hertz, ó. E 100 centelha. Então, aqui eu consigo concluir que a bobina de três pinos da Volkswagen está com defeito. Então, a gente pode substituir sem medo de ser feliz. Beleza, pessoal? Testezinho simples aí, rápido e eficaz. Quem quiser conhecer mais aí da GiniTest, tem o site aqui, ó. microcar.com.br. Lá tem diversos aparelhos. Tem o Multitest e GiniTest, que facilita muito o teste em bobinas, atuadores, solenoides, etc. Beleza? Até a próxima aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu! Fiquem com Deus.